Conversar com o pé direito, né? É. Legal, isso é demais. E dá pra ganhar bem? Você acha que dá pra ter uma renda financeira por mês legal? Sim, sim. Hoje em dia eu me sustento somente da criação de conteúdo e dos atendimentos. Caramba! Sim, sim. Eu e o meu marido, né? Que eu sou casada. Uau! Vai fazer 15 anos agora em agosto. 15 anos de casado. Que sensacional. E é um relacionamento aberto. Um relacionamento aberto já agora. Há dois anos é um relacionamento aberto, né? Um pouquinho antes de eu começar a fazer a criação de conteúdo, a gente abriu o relacionamento. E ele aceita tudo tranquilamente? Então, foi etapas, né? Porque nada é assim. De uma vez só. Não, foi etapas. Eu comecei a me relacionar com meninas. E daí ele começou a... A gente começou a fazer mênage. E daí depois, com o tempo, eu comecei a me relacionar com homens. Entendi. Foi... Teve um amadurecimento aí. Exatamente, exatamente. Hoje em dia, ele tem tesão em me ver com outros homens. Coisa que ele não tinha antigamente. Nossa, isso daí é muita maturidade, rapaziada. Aham. Eu não sei se... Ah, é. Até... Eu não sei se eu aceitaria isso. Até com mulheres. Eu sou ciumento. Eu tô solteiro hoje, né? Mas se eu tiver casado ou namorando com uma mulher, até ela ficar com outras mulheres, eu tenho ciúmes. Não, é. Hoje em dia... Inclusive, ele tá me assistindo. Beijo, amor. Te amo. Um abraço. Tamo junto. Tá lá me assistindo. E foi amadurecimento. Hoje em dia, já é mais tranquilo, é mais de boa, mas é aquilo, né? A gente... Eu tô aqui, ele tá lá. A gente sempre conversa antes, quando ele vai sair. Ou eu vou sair aqui, a gente sempre conversa pra chegar numa conclusão certinha e não dá briga. Mas já deu briga em si. Sim, sim. Não briga. Deu uma discussão. Aquela conversa mais séria, assim. Tá, mas você fez isso. Tá, mas por que você não me avisou? Sabe? Essas coisinhas, assim, de marido e mulher, né? Tranquilo. Nossa, que maravilhoso. É. As pessoas hoje, tá com a mente aberta, né? Tem muitos casais que não são criadores de conteúdo e tá nesse mundo aí, ninguém sabe, né? Tem muita gente mesmo... No swing. Muito, muito, muito. Nas surubas da vida. Nas surubas da vida. Sim, muito, muito. Eu frequento casa de swing, né? Então, eu tenho bastantes amigos que são do swing e não fazem conteúdo. E tem pessoas também que eu conheci no swing. Então... Caramba. Tem pessoas que a gente olha assim, nossa, mas você é swingueiro? Não imaginava. Que coisa, né? Você é swingueiro? Hum, que delícia. Eu acho que eu fui. A Santa Galiente, aquela lá, foi um swing, né? É, não deixa de ser. Eu não fiquei pro after, né? Que teve depois na... Teve um afterzinho depois, né? Teve, mas eu fui embora também. Ah, eu não fiquei depois das 10. Eu fui embora antes também. Não deixa de ser, né? Porque tava todo mundo pelado, peito pra fora, todo mundo se beijando. Que delícia. Eu gravei bastante. Bastante gente tipou meus peitos. Dei beijo bastante. Que delícia, que maravilha. Até fico sem palavras. Não, eu não vi essa parte da festa, hein? E foi lá na rua, hein? A maioria das vezes foi lá na rua. Caraca. Aham, lá pertinho dos DJ lá. Nossa, eu não fui pra lá mesmo. Olha, era pra eu ter aproveitado, hein? Veio? Que sensacional. E você começou a vender seus conteúdos em si, né? Passou o tempo e tal. Você começou por qual plataforma? OnlyFans, Privacy... Pode falar os dois. OnlyFans. Eu comecei aqui pelo Only e já fiz o Telegravip. Que é uma coisa que eu tenho desde o início, né? Daí depois de um tempo, o pessoal começou a me pedir bastante o Privacy. E daí hoje em dia o Privacy tem sido assim, tem... Tem andado do ladinho do Only ali. Tem sido... É. É, o Only em si, ele é mais abrigente com os gringos, né? Sim. Estados Unidos, tem outros países também que acessam o Only. E você acha que o Privacy tá se igualando aí na questão da verba? Eu acho que sim. Eu acho que o Privacy tá ganhando um bom espaço agora no mundo aí dos criadores de conteúdo. Então você tá dizendo que a cada dia que passa, os brasileiros estão mais interessados em comprar conteúdos. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Pelo que eu tô vendo, né? O Privacy tá bem forte. Bem forte mesmo. Pô, isso é sensacional. Isso é sensacional. E em si, você se considera uma atriz? Uma atriz? Não. Eu não me considero atriz pornô. Porque pra mim, atriz pornô, quando você chega pra fazer o seu vídeo, você tem um roteiro, né? E eu não tenho roteiro. Eu faço o que eu quero por tesão, por prazer. Claro que a gente conversa pra gente arrumar ângulo de cena. Mas isso eu não acho que é um roteiro. Eu acho que é ângulo de cena. E daí ali a gente vai se envolvendo, vai fazendo as coisas como você quer. Entendi. Pesão mesmo. Legal. E hoje, eu, Rônima Medeiros, quero assinar os conteúdos da Bruna Carlos. O que que eu vou encontrar de gostoso? Tem bastante coisa, tem bastante coisa. Tem bastante coisa. Tem mênage, masculino e feminino, tem lesbo, tem troca de casal, tem DP, tem anal. Caraca! Tem tudo e mais um pouquinho. Tem suruba, bastante suruba. É, rapaziada, você que gostou da nossa convidada de hoje, o link do... O All My Links dela tá aí na descrição, beleza? Então aproveite e se divir. Tem tudo e mais um pouco. E aproveita que tá na promoção, hein? Tchau, galera. Vou assinar na promoção. Vou assinar agora. Desliga. Bora aproveitar. Que sensacional. Tem de tudo mesmo. De tudo mesmo. Anal, vaginal, posições, tem POV, né? Que é POV, que é aquele estilo de... Sim, tem. Que o cara grava. Caramba, tem tudo mesmo. Tem de tudo um pouco. Legal. Em si, hoje, vamos dar um exemplo. Eu sou... Sou os brasileirinhos. Quero te contratar pra fazer uma cena adulta. Um valor alto. Você iria? Então... Eu falo que o meu conteúdo, ele não é tão hard. Então, eu acho que pra brasileirinhas e coisas mais... Mais pesado, eu não sei se eu sirvo. Eu gosto de sexo. Eu gosto...